Cajuí. O cajuí é uma planta daqui da região nordeste que é um tipo de caju. Ele é chamado cajuí porque ele é pequenininho e bastante azedo. É muito comido, principalmente pelas cabras. O gado também come, os bois, as vacas. Ele costuma crescer de forma irregular. Não é uma planta que costuma crescer muito na direção de cima, não. Ele bota muita galha para tudo quanto é lado. Se deita. As galhas costumam arrastar pelo chão. E ele é muito importante para cá, para a região, porque é uma planta silvestre. Diferente do caju que a gente planta, se você andar em tudo quanto é a região de Caatinga, você de vez em quando vai encontrar um pé desses aqui pelo mato. É muito utilizado também pelas aves, pelos pássaros. Porque a região nossa tem muitos pássaros frutíferos que compram fruta. E outros animais, como o tatupeba, que se alimenta, cutia. Nós temos o preá também, que é um tipo de roedor. Todos eles comem esses cajuí. Tem uns tipos de veado, que hoje em dia está um pouco mais raro a gente encontrar veado nessas chapadas. Por causa das queimadas que tem muito, termina matando muito animal. Mas ainda temos regiões com uma mata bastante significativa. E o cajuí é uma dessas plantas que resiste ao tempo. Mesmo porque ele tem uma casca bem significativa, a casca do cajuí é grossa. Inclusive ela serve também de remédio para ferimento. Se o sujeito tiver com ferimento, alguma infecção em feridas, o pessoal tira a casca do cajuí. Na verdade é uma entrecasca. Tira essa parte de cima. E uma entrecasca aí é tirada para fazer banhos, garrafadas, esse tipo de coisa. É basicamente isso. É basicamente isso.